Você é uma pessoa muito bacana de conversar, fala sobre tudo, natural, e isso é legal pra caramba. Mas nesse clipe do MC Ryan, é o Tubarão. Queremos você aqui, mas eu não sei falar seu nome, mas agora eu já sei. Teve também, eu vi que, por acaso, procurando tudo, eu vi que você fez o clipe, e aí depois uma pessoa que estava no clipe, o parente dele, pegou um vídeo, que era supostamente ele e você transando, o Ryan e você transando. Isso rolou mesmo? É, aquele embaçado do clipe, inicialmente, aquilo já foi cortado, porque o pessoal acabou denunciando. Eu não sei se der, acho que foi um strike ali que deram no YouTube dele, e ele tinha perdido as visualizações e os lucros ali devido ao clipe que a gente fez, porque deu muito, gerou muito lucro e muitas visualizações pra ele, porque ele pegou alguém que é muito conhecido no meio do pornô. Então, ele faturou bem. Você que fez o hype. Então, o que ele teve que fazer? Jogar tipo o embaçado, mas aquilo não foi real. No clipe, o que a gente fez? Tinha uma parte que a gente tinha que... O filho dele tinha que pegar a gente transando, aí a gente teve que fazer exatamente num clipe que eles se basearam. O diretor falou, quero que seja exatamente dessa forma. Passo a passo, ele explicou, e a gente estava fazendo exatamente lá um clipe que era de fora do país que ele se baseou, esse diretor. Então, numa dessas partes, tinha a parte que eu estava na cama com o Rian, e a gente simulava um sexo com roupa. Sendo que, como o pessoal é muito maldoso, aí viram ali muitas visualizações no canal dele, o pessoal já na maldade já... Acredito que tenha sido strike, ele tenha ficado um tempo sem a conta. Então, ele teve que embaçar isso e, hoje em dia, ele cortou essa parte do clipe. Ele não, o diretor, a parte da edição lá. Só que teve o sexo real mesmo, só que não foi naquele momento do clipe. O clipe se estendeu de duas da tarde até uma e meia da manhã. Caraca! Foi bem puxado o clipe para... Foi mais puxado do que um filme, não foi? É, foi porque foram takes diferentes, em lugares diferentes, e muitas pessoas, assim, então, levou bastante tempo. Aí, essa parte do sexo foi assim, numa pausazinha do clipe, uma pessoa que nem lembro quem era, perguntou, ah, ele pode fazer um atendimento, etc., etc., porque ele está curioso e não sei o quê. Aí, eu falei, olha, pode, mas não vai atrapalhar nada o clipe, ninguém vai ficar chateado porque está esperando e tal. Aí... Não! É o dono do clipe, pô! É, aí, eu falei, tá bom, eu topo. Aí, a gente, nós ficamos ali no mesmo quarto que a gente fez essa parte do sexo ali do clipe, que foi cortada, que é a hora do flagrante do filho. A gente aproveitou o mesmo quarto e nós transamos. Aí, sendo que foi uma coisa assim, sabe? Não foi uma coisa muito demorada, porque tinha um clipe para fazer, foi uma coisa boa, e acabou ali e voltamos ao clipe. Mas... Votou todas as cenas. Aquilo ali jamais poderia ser exposto num canal do YouTube, então, aquilo ali ficou bem off, e a única pessoa que assistiu foi só a cama, o cobertor. Não teve ninguém espionando ali, não. Ah, entendi.